Inveja é pior que ódio Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem inveja da outra Ela não suporta que a outra tenha qualquer vantagem em relação a ela O invejoso quer, ele quer não o que o outro tem O invejoso não quer que o outro tenha O problema do irmão, do pródigo Ele não suportava a ideia que o irmão pudesse ter Cobiçar é desejar Não apenas o que é do outro É desejar a destruição do outro Ele não suporta ver o sucesso do outro Ele não suporta ver o bem do outro Ele não suporta que o outro seja na frente dele Essa é a famosa lenda da cobra e do vagalume A cobra começou a perseguir o vagalume E o vagalume pulando aqui pra ali Dali pra pular Tentando se livrar do ataque feroz da cobra Cansado de tanto fugir O vagalume para e pergunta pra cobra assim Bom, antes de ser destruído Eu posso fazer pelo menos três perguntas? A cobra diz que tá bom Faço concessão, vamos lá Primeira pergunta Eu te fiz agora Tchau Tchau Tchau